Oi, nós estamos aqui na pré-assembleia, 21ª pré-assembleia que nós realizamos nesse ano de 2023, preparando o pessoal para poder levar para a Assembleia Geral todas as informações necessárias para que o pessoal participe da nossa Assembleia Geral. Mas o importante é dizer que aqui hoje nós estamos realizando a primeira pré-assembleia em Patrocínio. Geralmente a gente fazia sempre a Assembleia Geral aqui, fazia às vezes pré-assembleia em outras cidades e aqui a Assembleia Geral. E essa para nós, nós definimos fazer a pré-assembleia em Patrocínio também, como nós fizemos em todas as outras comunidades, com uma aceitação muito boa, definimos fazer em Patrocínio também, mesmo porque nós vamos fazer a Assembleia Geral virtual no dia 8 de março, através do nosso aplicativo Movo. E nós temos que mostrar aqui para o pessoal hoje o que nós vamos discutir na Assembleia, o que nós vamos aprovar na Assembleia, que seriam nossas contas, mostrar nossos resultados, nossas metas futuras para o 2023 também, que já está acelerado, 2023 está acelerado aí também. A gente vai mostrar isso tudo aqui também e pegar sugestões e as críticas do nosso cooperado aí, para a gente poder ir ajustando essa questão. O que a gente precisa é ouvir o nosso cooperado, e agora nós temos uma oportunidade muito grande aí de a gente estar presente no nosso cooperado, a partir do momento que terminou essa pandemia, está bem mais tranquilo a questão da pandemia, agora nós podemos estar presente no nosso cooperado, como nós fizemos nas 21 outras cidades onde nós fomos fazendo a pré-assembleia. Em 2023 aí nós começamos com grandes desafios aí no Norte, nós começamos com grandes desafios, nós temos muitas cidades aí para a gente conseguir atender, e está aparecendo cada vez mais cidades para a gente atender, e a gente está buscando, dando oportunidade aí para a gente atender o máximo com o máximo cooperado possível. E nós temos aí bastante coisa que nós começamos a trabalhar também, a questão da agência digital, nós temos agência digital hoje com mais de 5.500 cooperados, isso para nós é muito importante trazer esse pessoal mais novo para poder trabalhar conosco também, para a gente ir renovando, renovando nosso quadro, quadro de cooperado também, e também ver as sucessões para aí. A gente tem muitos projetos para esse ano aí também, mas a gente vai conseguir trabalhar e mostrar isso aí cada um do nosso cooperado aí, mostrando o que nós estamos fazendo em prol do cooperado também, e uma coisa muito importante, que é a questão dos recursos. Nós estamos aí batalhando para buscar cada vez mais recursos que dê para o nosso cooperado trabalhar da melhor forma possível, e atender seus projetos aí, nas suas demandas, atender os projetos aí de uma forma que ele consiga fazer resultado nesses projetos deles. Nós tivemos uma satisfação muito grande, a gente fechou o ano aí com um bilhão de ativos, então a cooperativa nossa agora está num patamar maior de grandes cooperativas aí, um bilhão de cooperativas, e alcançamos também a marca aí também de 20 mil cooperados, isso para nós é muito gratificante, ver também o apoio que o cooperado tem dado aí para nós nessa administração aí, e também toda a nossa equipe tem trabalhado aí diuturnamente para poder a gente conseguir esses resultados maravilhosos aí. Nós fechamos com um resultado bem superior ao ano de 2022, e tem um projeto para a gente subir mais 30% desse ano de 2023 aí também. Isso, isso, nós vamos fazer uma assembleia extraordinária, ordinária e extraordinária, no dia 8 e 3, totalmente virtual, através do nosso aplicativo móvel. O cooperado que não tem aplicativo, vai na agência, baixa o aplicativo para ele participar ali, ele vai poder dar a sua opinião, fazer suas sugestões e fazer as votações também. Nós temos uma extraordinária também, a ordinária avança para aprovação de contas, esse ano não tem eleições, mas nós vamos ter lá para aprovação de contas e aprovar também a distribuição das sobras que nós estamos colocando à disposição da assembleia lá no dia 8 e 3 também. E aí também temos algumas alterações estatutárias aí, que é já começar a cumprir a lei 196 aí, que já foi autorizada e publicada pelo Banco Central, a gente vai cumprir algumas alterações as estatutárias também, nesse dia, no dia 8 também, que inclusive já foi publicado isso aí e está à disposição do nosso cooperado para ver as alterações, que são tranquilas, sem alterar qualquer tipo de objetivo social do psicólogo de Copacanete. E está lá à disposição, nos virtual lá, né, para baixar o aplicativo, chama Mob, um aplicativo novo, e também entra no nosso Instagram, lá tem todas as informações de como a pessoa, o nosso cooperado, pode baixar esse aplicativo. Então, todo cooperado tem o direito, tem como baixar esse aplicativo, tem autorização bastante aplicativo e é um aplicativo simples de trabalhar. A gente vai mostrar isso na assembleia também, como é que funciona lá também, as rotações, como é que vai ser feito também, talvez para o aplicativo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL